Dia de Jogos Olímpicos, domingo, um sol brasileiro, oito finais para ver, da canoagem ao judo e tênis, incluindo o de mesa. Vida de fã não é fácil, mas se fosse não era fanatismo de bilhete comprado. Viajar, alojar, alimentar, aceder ao local, esperar em filas, regozijar-se finalmente com o que motivou tudo isto. E por último, mas não menos importante, não conseguir evitar o lado economicista dos desportivos olímpicos. Ser fã custa dinheiro. E quando você coloca, disponibiliza os ingressos para serem revendidos no site, se você não fizer a venda, você tem que pedir em até três dias. Passou esse período, eles ficam com o ingresso retido e não devolvem o dinheiro. Então a gente está tentando para poder não perder o dinheiro. Se não se recuperar o investimento na vontade cara de estar e ver, há modos de desanuviar o espírito e viajar antecipadamente, sem sair do lugar da diversão que já se pagou. Uma insinuação mental da diversão do consumo. Os fãs, como este holandês, parecem gostar e alinhar no negócio. Para nós é um bocadinho da nossa casa aqui no Brasil. É uma pausa ter a oportunidade de falar holandês um bocado, porque tentámos falar inglês todo o dia e ninguém nos percebia. Uma pausa no peso de ser fã num Brasil que parece monolingue. Nicolá Bidou, o embaixador da Casa da Suíça, diz que o bom marketing tem boa visibilidade, como o pôr do sol do rio.